Atenção, o integrante do PCC é jurado de morte. Pelo PCC, está pedindo ajuda para a polícia de São Paulo para não morrer. Já viu algo assim antes, Percival? É inédito. O PCC pediu socorro para a polícia. Esse tirissa deve ser danado, hein, Percy? É totalmente inédito. Ninguém jamais se viu uma coisa desse tipo. Quer dizer, ele se sentindo ameaçado e tem suas razões, porque de fato ele poderia ser executado. O que ele faz? Para se garantir, ele se intimida diante da organização a qual ele mesmo pertence. E vai pedir proteção para quem? Para quem precisaria prendê-lo. Ele pede a proteção da polícia. Nunca se viu um negócio desse, gente. Vamos ver a reportagem. Uma denúncia contra o PCC feita pelo PCC. Policiais estão em busca de integrantes da facção que estariam prestes a executar um dos próprios. A vítima, que seria morta, diz ter conseguido escapar do cativeiro, este pequeno prédio na região central de São Paulo, onde funciona uma pensão. Depois de fugir dos matadores, o homem, que também seria integrante da facção criminosa, decidiu pedir ajuda. Ele correu cerca de um quilômetro pelo centro de São Paulo, até entrar bem aqui, no Palácio da Polícia. Era o PCC pedindo socorro aos policiais. O homem se identificou na portaria, revelou ser um criminoso e ainda pediu para falar direto com a diretora do departamento de homicídios. Me avisaram que tinha uma pessoa aqui falando que era do PCC e que ele tinha sido levado para o tribunal do crime. O tribunal do crime aqui no centro, no entorno aqui nosso, da polícia, era desconhecido da gente, um local para esse tipo de julgamento e execução. Ele contou detalhes de como foi parar no cativeiro. Ele era integrante do PCC, ele era o contador e recebia também as inscrições e as mensalidades de quem fazia parte da facção. E ele resolveu desviar um pouco do dinheiro, né? Então, essa era a motivação. O contador da facção teria escapado na hora certa. E ele teria fugido pelo telhado, né? Conseguiu, escapou, chegou até lesionado. A polícia montou uma operação e foi até o local apontado como cativeiro. Na pensão, foi apreendida a réplica de uma arma. Celulares das pessoas presentes também foram recolhidos, mas os matadores não foram encontrados. Trouxemos cinco pessoas por conta do eventual reconhecimento para serem ouvidos. Ou seja, tem alguma movimentação diferente aqui? Quem entra aqui, quem sai? O que vocês fazem? Localizamos, foram apreendidos celulares com ordem judicial também. O integrante da facção escapou com vida, mas não sabia o que havia acontecido com a esposa. Ele disse que estava com a esposa, né? Mas nós não localizamos ninguém.